Salve, salve pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal e hoje eu gostaria de falar sobre o mais novo título da Editora Panini, o anúncio da Editora Panini e dessa vez é o mangá 20 Century Boys. Bom pessoal, é o seguinte, a Editora Panini anunciou recentemente o seu mais novo título, o seu mais novo mangá 20 Century Boys, o Kanzeban. Na verdade, esse título já foi publicado pela própria Editora Panini no passado em 22 volumes, depois ganhou mais dois volumes intitulado como 21 Century Boys, que é uma continuação da série e foram publicados mais dois volumes, totalizando 24 edições. A princípio, a Editora irá publicar o mangá em 11 edições, ou seja, um formato 2 em 1. Eu fiquei muito feliz com esse anúncio, na verdade eu já tenho toda essa coleção, não vou pegar essa nova edição porque eu já tenho a edição anterior, então no meu ponto de vista não compensa comprar um título que eu já tenho, compensa eu investir esse dinheiro, sei lá, em outras séries. Mas é bem interessante porque a Editora Panini, ela vem dando uma moral para títulos que a galera vem pedindo, as pessoas, os fãs, vem pedindo diversos títulos e aos poucos esses títulos estão retornando. É o caso de One Piece, Bleach, é o caso de Guts, que irá retornar, enfim, e diversos outros títulos. A Editora Panini, ela vem atendendo o pedido dos fãs, trazendo títulos que a galera vem pedindo. Eu gosto muito desse mangá, 20 Century Boys, é um título de suspense, o Naoki Urasawa, pra quem não sabe, ele é o mestre do suspense, é conhecido como mestre do suspense porque ele consegue trazer ótimos mangás, você começa a ler o mangá e não consegue parar mais. Você quer saber o que vai acontecer nos próximos volumes, então o autor ele te prende capítulo a capítulo, mangá por mangá. Bom, entrando na história desse mangá, nós iremos conhecer um grupo de crianças, estudantes, que eles acabam criando uma base secreta e essa base secreta eles acabam compartilhando músicas, ouvem rádios, revistas pornôs e etc. Um dos integrantes do grupo acaba desenhando um símbolo que torna-se o símbolo da amizade entre eles. E eles também acabam tentando imaginar o que vai acontecer no futuro, sei lá, a terra sendo devastada por vilões. A história se passa no passado e no tempo presente, quando adultos, as coisas que eles imaginavam lá no passado começam a acontecer. Então é uma história de suspense, onde eles acabam tendo que se reunir novamente e tentando decifrar quem é o vilão, quem está fazendo as coisas que eles imaginaram no passado. É uma história muito, 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 muito boa. É uma história de suspense, o Naoki Urasawa consegue te prender capítulo a capítulo. Quando eu comecei a ler esse mangá, eu não vi a hora de ser lançado o próximo volume para poder fazer a leitura, porque é um ótimo título de suspense. Bom, na minha opinião, vale muito a pena conhecer essa história, comprar esse título, também depende muito do preço, não sei ao certo qual será o valor, mas é uma história muito boa. É um mangá de suspense, o Naoki Urasawa consegue fazer ótimas histórias de suspenses, 20th Century Boys, Monster, Pluto, entre outros títulos que são bem interessantes. Gostaria muito de ver aqui no Brasil Billy Betty, é um ótimo mangá do artista. Eu também já tive a oportunidade por duas vezes em ir na exposição do Naoki Urasawa, que teve aqui no Brasil, alguns anos atrás, onde você conseguia ver os originais do artista. Então eu vi muitos originais de 20th Century Boys, Pluto, Billy Betty, Monster, entre outros títulos do autor. Ver as páginas ali na minha frente foi bem emocionante, porque o Naoki Urasawa, ele é um grande artista, ele é um grande escritor, ele é um grande mangá da verdade. E espero que essa exposição, eu acho bem difícil retornar aqui no Brasil, mas se vocês puderem ver essa exposição, sei lá, em qualquer parte do mundo, vale muito a pena, porque é uma ótima exposição. Bom, se vocês querem saber da minha opinião, se esse mangá vale a pena sim ou não, vale super a pena. Compre, leia, porque é um ótimo título. Se vocês gostam de uma história de suspense, com certeza vocês irão gostar de 20th Century Boys, porque a história, ela perambula entre o passado e o presente. Meu, o mangá é top. Bom pessoal, mais um vídeo que chega ao fim, espero que vocês tenham gostado desse rápido vídeo falando sobre o mais novo título da editora Panini, 20th Century Boys, do Naoki Urasawa. Curte, compartilhe, se inscreva e não deixe de comentar, pois o seu comentário é muito importante para o crescimento do canal. Até os próximos vídeos, um abraço, fui!